L, 2, 4, 3 Tá gravando? Ih, tá chover? Ah não, não pode chover não Eu resolvi pegar aquelas bicicletas Pra alugar Aquelas bicicletas de banco, né? Do Seedbank Aqui é do Seedbank, chama Seedbike Vou pegar uma bicicleta dessa Pra passear um pouco Não dá pra ficar parado nessa cidade Eu tô aqui nessa bolinha azul E do lado Aqui do ladinho tem um negocinho de bicicleta Deixa eu ver se eu acho Achei, tá ali, ó Do outro lado da rua Eu preciso ver Como é que tira daqui Eu não faço a melhor ideia, eu nunca fiz isso Porque eu sempre tive bicicleta Então eu nunca aluguei O filhão tá bom Esse aqui O pneu tá bom O freio parece bom Esse aqui tá meio duro Mas acho que tá tudo bem Agora como é que eu tiro isso daqui Vamos descobrir Tá, 18 bikes Dox 3 Tá Então apertei aqui, unlock Cadê? 22, 212 O que é isso? Perdi daça Ainda filmando Ah, eu tenho que digitar esse código 22, 2, 2, 12 Será que é isso? 2, 2 2 Aqui, ó 12 É isso Soltou É, começou a chover E o problema maior nem é a chuva É claro que a chuva não ajuda nem um pouco Mas como tá frio O problema é congelar a mão O negócio não funciona Com a luva Eu tô indo pro lado errado Já vi Vai ser complicado esse negócio, hein Mas a gente vai conseguir É só pegar o celular Botar aqui Será que ele fica aqui preso em algum lugar? Ah Ah O meu celular tem isso aqui atrás, ó A gente prende aqui Aí, que maravilha Bom, essa rua aqui Que eu vou entrar agora à esquerda Eu acho que ela não dá mão Mas eu posso ir pela calçada Não posso? Ah, não, ela dá mão sim Então, vamos lá Ih, meu celular soltou daqui Tem muito buraco, cara Tem muito buraco Ih, a câmera virou também Cara, que buraqueira É, muito buraco Aí fica difícil filmar Bom, eu vou ter que ir até Atlantic Avenue Já sei onde é Bom Eu vou guardar meu celular E vamos seguir filmando na mão Pra não tremer tanto Ónimo de escola Adoro ónimo de escola Se a imagem ficar meio torta É por causa dos buracos Que eu vou passando E a câmera vai virando Ela tá Eu prendi ela aqui na roupa Mas ela fica virando Porque treme muito Desculpem a nossa falha Estamos trabalhando Para melhor atendê-los Aqui em Nova York A chuva apertou Está chovendo pra caramba Mas aqui tem piloto, filho Pensando o que? O bom de andar de bicicleta É que ao mesmo tempo que tá frio Você vai esquentando enquanto pedala Diferente de moto Diferente de moto Que você A sua mão fica muito fria Muito rápido Por causa do vento Já de bicicleta não Você sente o frio Mas ao mesmo tempo Você vai esquentando Ou seja Queimando calorias E tá chovendo Pra caralho E tá chovendo E tá chovendo Aí quebra, né, meu filho Aí quebra nóis, né O caminhão de cimento ali Eu ia passar aqui Sacanagem Esse ferrou, otário Passei É, New York Ninguém dá chance não, cara Isso aqui é salva de pedra, rapaz Ninguém aqui vai te dar espaço não Eu me perdi Vim parar do outro lado Da Brooklyn Bridge Não sei como Não sei como Que eu atravessei uma ponte Sem passar pela ponte Eu vim o tempo todo Pelo asfalto Não passei ponte nenhuma A Kika tá do outro lado E eu tô desse lado Eu acho que ela foi a pé E eu fui de bicicleta E ela chegou mais rápido Que que eu Eu tô aqui E a Kika tá aqui Aqui que é a Sofia Tão desse lado da ponte E eu tô desse lado da ponte Pronto Encontramos Encontrei as perdidas em Nova York Ah, é Deu o que eu pedo Eu sou de nós As perdidas Mas é sério Olha o seu GPS agora Vai mudar Ele vai te dar outro caminho Quer ver? Que nem deu pra mim Ali é tipo um Sim, mas ele vai te dizer Que tem que ir pra outra rua Aqui, ó Ele vai te dizer isso aqui, ó Leu o que tá escrito aqui Ah, é isso Ah, é isso Vê o teu mapa Vê, 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 vê, vê Vê, vê Vê, vê O GPS Mas então, tudo bem Você procurou aqui na Ray Street? Eu tava indo em direção A quando eu encontrei vocês Eu tava indo pra lá agora Eu vim até aqui Aí quando eu cheguei ali na frente O mapa mudou Mas ali é um mapa de bicicleta Não, é o Manhattan É o Manhattan É Você fez a prazer? Não, eu vi Tem uma placa ali também Tem uma manhã aqui Tá vendo? É confuso, né, boa? Tá em Nova Arca não é pra qualquer um, não Vem comigo Meu bem, meu bem Oi Oi Vamos parar num lugar para almoçar? Vamos 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 Hoje tem um show do Dimash Aqui E a gente tá indo encontrar Com alguns fãs do Dimash Que estão lá na harina Que a gente vai assistir o show O pessoal já tá lá A gente tá indo lá pra encontrar com eles A gente vai ser muito honra Eu comecei a gostar do Dimash Que o total Tchau